Temos que valorizar nossos familiares, nossas vidas, enquanto a temos. Há certo tempo atrás, um homem castigou sua filhinha de três anos por desperdiçar um rolo de papel de presente dourado. O dinheiro andava escasso naqueles dias, razão pela qual o homem ficou furioso ao ver a menina envolvendo uma caixa com aquele papel dourado. E colocaram debaixo de uma árvore de Natal. Apesar de tudo, na manhã seguinte a menininha levou o presente a seu pai e disse, Isso é para você, paizinho. Ele sentiu-se envergonhado da sua furiosa reação, mas voltou a explodir quando viu que a caixa estava vazia. Gritou dizendo, Você não sabe que quando se dá um presente a alguém, a gente coloca alguma coisa dentro da caixa? A pequena menina olhou para cima com lágrimas nos olhos e disse, Olha o paizinho, não está vazio? Eu soprei beijos dentro da caixa. Todos para você, papai. O pai quase morreu de vergonha. Abraçou a menina e suplicou que ela o perdoasse. Dizem que o homem guardou a caixa dourada ao lado de sua cama por anos. E sempre que se sentia triste, chateado, deprimido, ele tomava da caixa um beijo imaginário e recordava amor que sua filha havia posto ali. De uma forma simples, mais sensível, cada um de nós humanos temos recebido uma caixinha dourada, cheia de amor incondicional e beijos naqueles que nos amam. Esse relato aqui do coronavírus que recebi no WhatsApp de um profissional da área de saúde, relata melhor essa história que eu acabei de te contar. Casa muito bem, por sinal. Vamos esquentar o nosso coração, pessoal. Está com o coração frio, como diz o Mestre Jesus, cabeça de pau e coração de pedra. Vamos despertar enquanto é tempo. Agradecer pelo que já temos. Gratidão sempre. Ouça esse relato real aqui. Ontem, no meu plantão, vi duas filhas chorando a morte de sua mãe. A doutora permitiu a entrada na sala de isolamento para uma despedida de cinco minutos. Então, eu ajudei as duas a colocar o capó de proteção e todos os equipamentos. As duas isoladas viram o corpo de sua mãe de longe e não puderam se despedir com um simples abraço. Fiquei ao lado das duas que estavam desesperadas querendo abraçar sua mãe e eu ali não permitindo esse abraço, tendo que segurar minhas lágrimas e cronometrando o tempo da despedida que não poderia passar de cinco minutos. Tirei as duas da sala e elas me fizeram a seguinte pergunta. O que ela falou pela última vez? Isso me desestabilizou. Segurei mais o choro e respondi a pergunta. Ela estava chamando por vocês e disse que sentia saudades. Fechei a porta da sala de isolamento e tive que continuar o meu plantão e enfrentar outras histórias. Sabe quando consegui chorar? Em casa, quando vi minha mãe e meus filhos com saúde e bem. Já pensou não poder se despedir do seu familiar? Valorize-o. Aproveite o momento. Que Deus te abençoe abundantemente e poderosamente todos os dias da sua vida. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. E é um exército. Um forte abraço. Um beijo enorme. Tchau. E até o próximo encontro. E até o próximo encontro.